Oi, gente! Já pensou em você ter uma tabela ou até mesmo uma agenda capilar em que você não ia precisar se preocupar com coisas do tipo... Hum... Qual tratamento será que eu faço hoje? Parece que meu cabelo tá precisando de nutrição, mas se bem que hidratação também... Hidratação nunca falha, né? Hidratação sempre precisa. Mas reconstrução... Reconstrução parece que tem tantos tempos que eu não fiz. Qual foi a última vez que eu fiz reconstrução, gente? Ai, e agora? Pois é, nesse vídeo eu vim te ensinar como montar uma rotina pro seu cabelo de forma simples, prática e fácil. E lembrando que cada cabelo é um cabelo. É, o que eu vou falar aqui pra vocês é o que deu certo pro meu cabelo. Então é bom que você conheça o seu, saiba o que ele gosta, o que ele mais necessita, enfim. Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas e aí você vai adaptando pro seu cabelo, tá bom? Se você já gostou dessa ideia, clica muito aqui em gostei e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, as próximas dicas. Então chega de enrolo e vamos lá! A primeira dica é você fazer um bloquinho de notas como se fosse uma gendinha, sabe, pro seu cabelo. Eu fiz dessa forma aí que vocês estão vendo no vídeo, com as coisas que eu tinha em casa mesmo sem muita dificuldade, eu quis fazer algo que ficasse bem prático que desse pra modificar com o tempo, que desse pra ir atualizando. Então eu peguei os materiais que eu tinha na minha casa e fui montando esse bloquinho. E o legal é você ser criativa, se você gosta de desenhar, de colorir, você pode fazer algumas coisas diferentes. Eu não sei fazer nada demais assim, mas eu fui decorando ele aí da forma que eu imaginei que fosse ficar legal pra mim. E a próxima dica é você montar o seu próprio cronograma capilar. É, já tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, explicando o que é, dando dicas, falando sobre cada etapa. Eu vou deixar aqui pra vocês, vou deixar nos cards, enfim. E o cronograma, além de ajudar o seu cabelo repondo aquilo que ele realmente precisa, ele te ajuda também a saber o que você vai fazer naquele dia, sabe? Você só olha lá no cronograma e vê qual etapa, qual tratamento que você tem que fazer, vai lá e faz e pronto, sabe? Por isso que eu gosto do cronograma. O meu cronograma eu fiz da seguinte forma. Eu anotei todas as semanas do mês e do lado eu fui colocando as etapas. Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana, mas se você lava três vezes por semana, é só você dobrar as hidratações. Mas o legal é que você conheça o seu tipo de cabelo. Por exemplo, eu faço reconstrução duas vezes no mês, mas antes eu fazia uma só. Eu tô fazendo duas vezes no mês porque eu pintei o cabelo, então eu sinto que duas vezes no mês pra mim fica melhor agora, entende? Mas talvez você precise trocar uma dessas reconstruções por nutrição ou por hidratação. Feito isso, toda vez que eu lavo meu cabelo e faço algum tratamento, eu vou lá e risco a etapa do cronograma e pronto. E é importante dizer que o cronograma, ele é algo que você vai ver o resultado com o tempo, sabe? Talvez você vai ver o resultado um mês depois que você fez o cronograma, sabe? Ou tem gente que já começa a ver resultado nos primeiros 15 dias de cronograma. Então é algo muito relativo, sabe? Não queira uma mudança do nada, porque com o tempo você vai vendo que o seu cabelo vai sendo tratado e tal. E aí você pode encaixar o seu cronograma no bloquinho de notas. E quando você terminar, você pode tirar ele, colocar outro, enfim. E você pode também anotar algumas listas nesse seu bloquinho de notas. Você pode fazer uma wish list, ou seja, uma lista de desejos, né? Você pode anotar ali todos os produtos que você quer comprar. E vai te ajudar porque quando você for no mercado, na loja, você já vai saber qual que é a lista dos produtos que você tá pensando em investir. E aí você já consegue se segurar um pouco mais, porque você sabe qual produto específico você quer. É legal também anotar o preço do lado, porque você vai vendo a média, né, do valor daquele produto. Qual lugar que tá mais em conta, em qual que vale a pena comprar. A próxima lista que você pode fazer é de tratamentos testados. Você pode ir anotando ali todos os produtos ou receitas caseiras que você fez. E por que que você gostou, o que que mais ajudou no seu cabelo aquele tratamento. É legal que é como se fosse uma resenha, só que você vai ter tudo anotado ali no seu caderno. E aí quando você for fazer aquele tratamento, ou usar o produto de novo, você vai saber quais foram os benefícios que ele deu pro seu cabelo. Outra ideia muito legal também é você usar essa agendinha pra colocar receitas caseiras. Sabe aquele livro de receitas que sua avó ou sua mãe tem? Você pode ter o seu agora, né? Você pode anotar ali todas as receitas caseiras que você já viu na internet, que você quer testar, enfim. E aí você já tem ali tudo anotado, tudo registrado, pra na hora que você for botar a mão na massa, já tá tudo certinho ali. Enfim, no seu bloquinho você pode anotar tudo que for referente ao seu cabelo. Se você quiser colocar a data e colocar como que o seu cabelo ficou naquele dia, como que foi o seu day after com tal produto, com tal tratamento. Enfim, eu acho que essa é uma ideia bem legal, né? Até mesmo pras meninas mais novas que gostam de ter algum diário, de ter algum caderninho pra anotar. É legal fazer esse caderninho do seu cabelo, que você vai conhecendo mais o seu cabelo, vai conhecendo mais tratamentos e vai entendendo, né? Toda essa química dos cabelos cacheados, todas essas composições de produtos, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer essas dicas e ideias diferentes, né? Eu espero que te ajude. E é isso. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e tchau! Tchau!